MÚSICA MÚSICA I don't like your little games Don't like your tilted stage The role you made me play Of the fool No, I don't like you Como está a ser o teu primeiro workshop? Bem, graças a Deus está a ser bom, né? Uma boa sensação A princípio estava assim Mas agora, melhor MÚSICA MÚSICA Em que te inspiras para fazer estas artes? Bem, não teve assim uma inspiração Vi vídeos no YouTube E decidi praticar MÚSICA O que te levou a participar neste workshop? O que me levou a participar neste workshop É pela razão de existir Poucas pessoas com capacidade de fazer maquiagem de caracterização E também porque, atualmente, em Angola Não existe uma revolução no contexto de maquiagem Então, quando vi a publicidade Vi que é uma oportunidade para poder receber a formação E ensinar também os outros É a primeira vez que participa num workshop deste? Sim, é a primeira vez É a primeira vez O que é que aprendeu? Estou a aprender a fazer ferimento, cortes E a fazer o envelhecimento da pele Visto que eu estou na área de teatro E necessito mesmo dessa formação para tal Então, podemos contar com um bom professor de artes de make-up? Sim I'll be the actress starring in your bad dreams I don't trust nobody and nobody trust me I'll be the actress starring in your bad dreams I'll be the actress starring in your bad dreams I don't trust nobody and nobody trust me I'll be the actress starring in your bad dreams I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now Why? Oh, cause she's dead Look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you made me do Look what you made me do Look what you made me do Já se vê daqui a 30 anos? Uhum, acho que não Não fiz daqui a 30 anos Mas talvez esteja assim aos 30 anos Não, digo isso pelo make-up que te fizeram Sim Então já vê-se daqui a 30 anos? Já, já Quero? Sim, vejo-me há 30 anos E como está-se a participar como cubaia? Está-se divertido É uma boa experiência É a minha primeira vez estar aqui Gostei muito Me transformar em algo que eu não sou É fantástico Me transformar em velha E sendo adolescente Me vejo há 30 anos É fantástico Como é que está sendo cubaia hoje? Está-se bom E está-se divertido E como podem ver Me parece Com um ferimento grave no rosto Mas não Eu mesmo estou a maquiagem Teria preconceito de sair assim às ruas? Até que seria Até que não Porque as pessoas ficarem assim E há suspensas É, o que é isso? E há Seria bom Uma aventura Também fazer o make-up Não só E também Por ver que Aqui Por mais que Não tenha muita aderência Neste meio Há pessoas que Têm oportunidade de aprender E estão aqui Eles estão presentes E vivemos isto Dá mais Inspiração para nós Continuarmos E sim Amanhã Hoje somos Sou uma cubaia Mas serei também um aluno E também poderia dar aulas O excesso de tintas Não faz mal a pele Não Não faz mal a pele Porque as tintas que usamos São Alimentares Naturais Como o mel O corante E o café Sim A junção é que Faz essa consistência do sangue Então não prejudica a pele Porque sabemos até que o mel É hidratante Então não tem problema Ele até pode Ingerir Não fará mal Porque é simplesmente O mel O corante E o café O que é que te levou a participar Deste workshop? O que me levou a participar Deste workshop É porque Sou apaixonada Pela arte E como Aqui em Angola Temos pouca aderência De maquilhagem artística Então decidi também Participar Para ter mais conhecimentos E o que é que te acharam? Bom Gostei Olha Estou achando uma maravilha Que é uma oportunidade Para também Aqueles que nunca sabem Nada Nunca se soubessem fazer Alguma coisa como essa Mas hoje estão a fazer E eu também estou a ver Porque apesar que É a minha irmã Que está fazendo isso Quando ela me mostrou Como a minha irmã Ela me mostrou Eu não pude acreditar Que ela está fazendo tudo isso Então Hoje ela convidou Eu disse Mamãe Vem Para poder ver Então estou a ver Com a minha esposa Para ver que ela Está no bom caminho Então ela daqui para frente Já pode se tornar Uma fonte de inspiração Já Já E muito mais Gosto Eu já quis fazer Há muito tempo Por falta de possibilidades Não tinha como Porque Alguém me disse Que o material O material de maquilagem artística Chegam assim Muito caros Então vi o workshop No valor em que está Então aproveitava Para ter que decidir fazer E está a gostar de gostar? Sim Para gostar Leva a pena participar? Muito E é E E E E E E E E Música